Que bom você se pôde, que você vai se para o seu chão E o outro gosta quando é ter gás, e o outro vem Que bom você se pôde, que você se pôde, que você vai se para o seu chão Vai de novo? Olha a coxa, olha a coxa. Aqui, olha.